Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbs, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal e vamos dar uma olhadinha no evento que chegou ontem, né, é bem um evento, né, é um relançamento pra você tá pegando umas skins, umas paletinhas de cores e algumas coisinhas a mais, vamos lá, seguinte, tá, é o segundo relançamento da coleção Verve, entre elas temos aqui efêmeras, skins, armaduras, glifos e outros itens também, lembrando que você precisa de Ayas, tá, no finalzinho do vídeo eu dei uma dica com relação a forma Ayas, tá, eu não sei quando termina esse evento, se você quiser deixar aqui no comentário quando termina o evento, aí já fica o seu antenado, vamos dar uma olhadinha no que tem de interessante aqui, é o segundo relançamento, né, bom, você pode vir aqui, gente, ó, você pode ir direto se quiser, você pode vir em Marte, em Marte, aqui no Bazar da Maru, atrás dela tem um NPC chamado Várzea, ou, você pode vir aqui na nave mesmo, direto, não precisa nem ir lá, em Marte, clica aqui, ó, Mercado, temos destaque, tem aqui, ó, Ressurgência Prime, você vai ter que fazer o que? trocar alguns itens por Ayas, tá, quase todos por Ayas, tá, que aqui pra baixo, a gente vai ter aquela coleçãozinha que tá mostrando ali, ó, vamos lá ver o que aparece aqui, a coleção, já começa por aqui, ó, tá, tem, ó, aqui é do Loki, mas aqui já, ó, isso aqui, gente, é por dinheiro, tá, isso aqui não tem jeito não, os que tem só esse simbolozinho azul, você pode trocar só por Ayas, tá, então tem glifos, tem um glifo, esse aqui não, tem aqui uma skin pra sua nave, brasão, aqui temos o emblema, não é embleminha, não é nem pra ver direito, ó, isso aqui temos aqui, Redimer, tá, ó lá, uma, uma skin pra Redimer, pra Furies, temos pra Rubico, temos também pra Penta, Penta, mais ou menos aqui, temos aqui também, Ciandana, dá pra montar um kit aí, ó, acessório pra sua sentinela, tá, nossa, eu rasguei, muita emoção, ó, esse aqui é legal, armadura pro Cubrow, ah, esse aqui já gostei, esse vale a pena, armadura para o Cavate, vale a pena? vale a pena também, ó, por enquanto esses dois aqui, o que eu mais gostei foi esses dois, aqui tem um drone, pra ficar limpando sua nave aí, você que meia porqueira, uma estampa, leve, tá, aqui, aqui é o dinheiro, esquece, paletinha de cores, feinha, que dói, não gostei não, potente, opa, aqui, ó, show, hein, aqui já tem um douradinho, gente, ó, nessa linha aqui, ó, já tem um dourado, ó, quem gosta de montar uma firma assim, ah, quero montar uma firma com cores prime, isso aí, ó, é difícil você achar dourado assim, aqui tem, ó, tem um laranjinha, mas isso aqui bate um douradinho legal, tá vendo, ó, e tem um azulzinho que eu achei bacana também, paletinha de cores, show, skin do Tigres, aí vai essas skins, né, da Ancrios, aí tem outro brasão, aqui uma skin pro seu Excalibur, eu achei feinha isso aqui, né, pro Volt, Volt achei legal, a forma do Volt achei interessante, Iridus, isso aqui já é um conjunto, ó, aí achei legal, hein, conjuntinho, Sendana, essa, oi, a Sendana, achei bacana isso aqui, a Sendana vale a pena, gostei dessa Sendana aqui, interessante, Pirana, skin da Ipirana, da Ogres, pô, da Ogres, achei interessante isso aqui, ó, da Ogres, já achei bonita, essa me interessou, eu jogo bastante com ela, Chauzinho, vale a pena, hein, essa aqui bacaninha, um som familiar com visual totalmente novo, olha, legal, e aqui uma efêmera, tá, uma efêmera esquisita, uma efêmera é essa, uma folha, é umas folhinhas, e o tom tem do espírito, para decoração, bom, o que valeu a pena aqui, achei legal isso aqui, achei legal, achei que vai interessante, Chauzinho, o da Ogres, acho que gostei particularmente, mas, o que vale a pena, Chauzinho, essa aqui, show de bora, essa Zandana, do Volt, esse conjunto do Volt aqui, isso aqui, achei bacana, esse aqui ficou legal, a paletinha de cores, top, e o conjunto do armadouro do Cavade aqui, tá, o resto aqui é gosto, beleza, até achei esse grifo interessante, bom gente, ó, uma dica aqui, para farmar, nossas Ayas, lembrando, né, você tem que fazer o que, antes de mais nada, né, esqueci de falar sobre isso, ó, você farma as Ayas, tá, e troca pelos itens, tá, aonde você vai farmar Ayas aqui, ó, vou dar uma dica de personagens, e como eu farmo Ayas, tá, na terra, tá, você vem aqui em setos, procura lá o Konzo, quinta missão, quinta missão com ele, show, procura essa missãozinha com ele, a quarta e quinta missão, só que aqui não costumo fazer muito, vem, aqui eu venho com o Reverente, ou Mesa também, em Fortuna, eu gosto de vir farmar com a Cora, procura lá, nossa Eudico, faz lá a sua quarta e quinta missão também, que é legal, mas é o demais, se a gente farma de boa, cara, só que assim, né, vem aqui ó, em, cadê Necralist, cadê Necralist, oxe, é, vamos aqui ó, nossa, tá meio nome, é aqui né, Necralist, mas cadê Necralist, tá, aqui eu costumo vir com a mesa, deixa eu ver Necralist aqui ó, na mesa você vai procurar, fazer a missão com a mãe, você vai fazer a quinta missão com a mãe, eu venho com a mesa aqui, que foi mais fácil, cara, qual o personagem vai fazer também? Ciência Mesa, Revenante também vai fazer, mas cuidado gente, não desfére os casulos, porque a missão fica mais rápida, deixa eu apertar aqui o ESC, ESC novo, ESC viagem rápida, vou falar com a nossa mãe, certo, ó, contra as recompensas com ela, faz essa missãozinha aqui ó, sempre aqui na missão, tá, clica em verso do mouse, porque a gente tem seis opções, tá vendo, então entre elas, a Aya, mas, se você quiser fazer também aqui, também é legal, tá, além das Aya's, tem também, o Weapon do Shaku, e os mods, ó, Blood Rush, Weeping Hounds, vários mods que aparecem nessa rotação, tá, então se você quiser, formar Aya's, e formar uns mods bons pra sua milizinha, é aqui também, você vai formar, falou gente, e se você quiser contar do vídeo, antes de mais nada, se você quiser participar de nossas livezinhas aí, tem Discord, tem clã, então você será muito bem aceito na nossa livezinha, e tem vaga no Discord, e vaga também, no Discord sempre tem vaga, né, vaga do nosso clã, tá, a partir das oito horas, na Twitch, então a gente faz vezes quando a live simultânea, a Twitch com o YouTube, tem seu roteio também, então se você quiser participar de nossas lives aí, cola aí a partir das oito horas, e bom farm aí, deixa aqui embaixo do vídeo, quando que termina esse evento, que eu não achei, deixa lá aqui no vídeo, até mais, valeu, tchau, Ah, e um detalhezinho, essas músicas de fundo que você está ouvindo aí, eu estou usando inteligência artificial, para criar várias músicas, no computador fixado, tem um link para você estar ouvindo de boa aí, até nas suas lives, tá, deixa o like, até mais, valeu, tchau,